A gente achava que o Brasil era conhecidíssimo, né? Não era, né? Surge o Pelé. O Pelé vinha do colégio e era só brincar com bola. Depois de ter sido convocado para a seleção, a alegria foi enorme, entendeu? E a gente via que ali estava realmente nascendo o maior jogador de futebol de todos os tempos. Porque não é que o Pelé faça a diferença. O Pelé foi a diferença. Sua atenção está ficando famosa. O Pelé surge no momento em que o Brasil também surge como um país moderno. Ele adorava, assim. Pelé, Pelé, Pelé. A gente imaginava que a democracia fosse perdurada. Infelizmente, não foi. Um outro Brasil que se anunciava. Sempre me procuram para ver se posso apoiar um lado ou outro. E no meio daquilo tudo, moazes de esperança, que foi a Copa de 70. Naquele momento, eu não queria ser Pelé. Eu não acredito que em qualquer lugar do mundo tenha sido uma atmosfera muito parecida. Mas o Brasil é o meu país. Significa tudo para mim. Pelé foi tudo. Acho que o grande presente que você ganha na vitória não é a joia, né? Eu sou o Pelé! É o alívio mesmo. É o alívio mesmo.